Beleza galera, bom dia, hoje é dia 3 de março 2016, quinta-feira de manhã, estamos aqui na Suíça, agora são 9 horas da manhã, aqui é 3 horas a mais que no Brasil, esse pé é tudo pé de maçã Acho que é maçã, não, não é maçã, é outra coisa, não sei, é maçã, uma espécie de maçã Hoje amanheceu nevando, estamos aqui passando pela enxáquina que vocês já conhecem Esse tempo atrás aí eu fiz um vídeo falando no negócio de sal, que é jogar do sal no asfalto Aí teve um inscrito que falou pra mim aí, um amigo parceiro aí, que disse que tem uma empresa em Mossoró Que Mossoró exporta muito sal, tem muito sal, que disse que manda sal pra Europa Eu comentei assim, não entrou em detalhe, não falou que tipo de sal, ele disse que tem uma empresa lá que exporta muito sal pra Europa Eu falei, vai ver lá se de repente não tem até sal lá de Mossoró jogado aqui no asfalto Assim né, a grosso modo comentei, daí teve um outro menino ali, um rapaz que escreveu ali, que falou Jair, não, mas eu falei exatamente assim, ele falou, não Jair, o sal que é jogado na rua não é o sal de cozinha É claro, é óbvio que não é o sal da cozinha, é um sal químico, é um sal totalmente diferente Não deveria nem ser chamado de sal, né, seria chamado de outra coisa Então não tem nada a ver com sal de cozinha, é um sal próprio pra isso Ele é químico, né, cheio de química pra derreter a neve, limpar o asfalto Então só pra deixar explicado ali, que não é sal de cozinha que ele joga no asfalto, não É um sal próprio, mas como eu acho que ele relacionou uma coisa com a outra Achou que eu tava falando que era sal de Mossoró Talvez a empresa que exporta o sal lá de Mossoró só exporta sal de cozinha Não tem nada a ver com sal de passar na estrada, né Mas foi um comentário a grosso modo ali, então não tem uma coisa que possa se relacionar Olha lá o caminhãozinho lá em cima, às vezes ele larga a luzinha pra tirar a neve da pista Porque ele começa a limpar aí a área da fazenda Então eu comentei a grosso modo que ele joga no sal Mas não é o sal de cozinha não, é um sal próprio pra isso Tem uma máquina que é própria pra isso Eu não sei se isso aí, provavelmente isso deve estragar, né A parte de baixo do carro com o tempo também, né Se é sal, é corrosivo Se é corrosivo, o metal vai pro pau, né Então eu acho que ele estraga sim Apesar que alguns carros que são fabricados pra esse tipo de região Como tem algum Suzuki Ele deve ter alguma espécie de proteção já Pra evitar que o sal corroa o assoalho em baixo, né Nesse sentido, a pintura, alguma coisa desse tipo Agora O sal, ele corrói o metal, olha Ele corrói o metal, estraga o oceano Tem muito cuidado Olha, a traseira, ela desliza mesmo Principalmente quando você vai fazer algum tipo de movimento Olha esse canhão do meu amigo lá Que tava lá esses dias Filmei ela, lembra? Não sei se vocês lembram aí que eu filmei ela por dentro Então tamo aí, tamo se ensaiando Hoje começa, recomeça minhas aulas de francês E vão começar, dá início Hoje sete horas da noite Não pode, não pode filmar lá dentro Não é, eles não gostam As pessoas não gostam Falar pra mim, ah, filma lá Não pode Esse pessoal daqui, eles são muito, 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 muito discretos Praticamente ninguém gosta de sair em vídeo, fotos, essas coisas É um povo muito fechado, assim, restrito Eles tem seus, é, suas privacidades Que eles não gostam de mexer nisso Tem vários tipos de neve, assim Aparentemente parece que não diferencia Mas diferencia Tem a neve mais úmida Neve mais pesada Dependendo da situação do clima Mas é gostoso Você, o ar fica limpo Tudo fica mais, assim, como dizem Se tiver qualquer tipo de impureza De peste, de coisa No ar ele limpa tudo A neve, são poucas coisas que sobrevivem a esse frio da neve E é, é gostoso É gosto, pra quem gosta, gosta, né Mas é que faz muito calor no verão, viu Faz calor pra caramba no verão É, o pessoal vai nos lagos O pessoal vai de, a mulherada vai de biquíni Igual praia mesmo Então tem muito calor no caramba No calor de 30, 30 e poucos graus aí É normal no verão Não é Eu também, assim, quando Falava de Suíça Eu, a primeira coisa que vinha da cabeça Era frio, tal E giras coisas Faz sim, nós estamos no hemisfério norte, né Então ele faz frio sim Mas faz muito calor no verão Aparentemente Vocês acham que Vim de lá do Brasil pra cá E chegar aqui é tudo de boa Não é não, gente Eu passei quase dois meses com os ouvidos É, entupido Aquela sensação de quando você desce uma serra A boca ressecada toda por dentro Nariz, à noite chegava a sair sangue Tem que comprar um produto de água marinha Pra espirrar dentro do nariz É, uma sonolência muito forte Muito forte, sonolência o tempo todo E a garganta seca Parecia que estava É, respirando um ar Muito seco A garganta secava demais, demais É Uma moleza no corpo Uma sensação pesada Sono constante É Foi mais de dois meses essa adaptação O ouvido toda a vida Parecia que estava tampado Com um entupido É Tu tem essa Essa mudança aí Não é como você mudar de um estado pro outro Não Essa mudança pro hemisfério norte Ele Demora bastante pra se adaptar Primeiro dia Segundo dia Não senti muito nada não Mas O terceiro dia ali Começou a aparecer Problema Muita gente tem aqueles Umificador de ar, né Você liga dentro dos quartos Pra o ar ficar Umidificado, né É isso? Umificado Umificado Umidificado Ah, vocês entenderam E Porque o ar fica muito seco As casas tem um Um aquecedor Chofar 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 Acho que fala em francês Que Aquece a casa Mas já foi muito Muito complicado no começo Por causa dessa mudança Você sente uma pressão atmosférica Muito grande E Embora não aparenta Mas Não se sente Aqui tem a cancela do trem Eles pedem pra desligar o carro Quando você tá parado aqui Demora um pouquinho Ele já vai passar ali Ele Vem com Com uma certa antecedência Fecha as cancela E não dá acidente não, viu Não dá acidente não Aqui Ninguém No meio desse sítio Onde passa esse trem De alta velocidade Não tem absolutamente nada De proteção nos trilhos É Você que tem que se cuidar Então ninguém tá nem aí Se você for lá E se jogar na frente do trio É Mais um É um passarinho Que foi pro pau Ó o trem Ele vem ali Agora Ele vai abrir a cancela Depois que ele passa Ele tem prioridade Já tem sensores Que assim que Ele se aproxima Ele já fecha A cancela ali Com uma certa antecedência Ó Isso aí faz É parte urbana Aqui, né Tem por tudo Tudo que é canto Tem muito trem aqui A Suíça é um dos países Que mais É Envolvido com transporte Ferroviário De trem Tem trem No meio das montanhas Tem no meio das fazendas Tem por tudo que é parte É Incrível E